Fica mesmo, e quem tem a responsabilidade de escolher um e uma entre tantas opções de verdadeiras belezas integrais, é o nosso corpo de jurados, que nós vamos conhecê-los agora. Vamos lá então, Juliana, com o nosso primeiro candidato, já pensou? Nosso primeiro jurado. Coordenadora do Beleza pelo Bem, do Concurso Nacional de Beleza e Médica Dermatologista, Alice Escavelo. Representando o Hotel do Bosque Eco Resort, que tão bem nos recebeu, Gabriel Queiroz. Talentoso cirurgião plástico oficial do Concurso Nacional de Beleza, do Slim Life Center, doutor Fabrício Bervian. Vamos conhecer agora a diretora da MCR Comunicação, e uma das grandes responsáveis por este evento estar acontecendo aqui, no maravilhoso Hotel do Bosque Beach Resort. Boa noite para você, Fernanda Moreira. Um dos maiores experts em concursos de beleza do planeta, ele vem da África do Sul e é o editor-chefe do site i4Beauty. Welcome, Andrew Sleeve. Apresento a todos agora a assessora de imprensa do Concurso Nacional de Beleza e diretora do Destaque Comunicação, Carla Grotto. Live.me é o aplicativo que acaba de chegar ao Brasil e permite que você faça transmissões ao vivo de qualquer lugar. Ele já virou mania entre os nossos candidatos e você vai entrar também. Seja muito bem-vindo, Frank Till, Country Manager do Live.me no Brasil. Atriz consagrada da Rede Globo de Televisão, ela foi Miss Pernambuco e Vice Miss Brasil Mundo e Vice Miss Brasil Universo em 1984. A linda, a talentosíssima e queridíssima, Suzy Rego. Ator, mímico e preparador de elenco para teatro, cinema e TV, que acaba de fazer uma participação na novela Rock Story da Rede Globo. Com vocês, Fernando Vieira. Outro talentoso ator e apresentação do Em Revista com o Hebe Sobral, que vai ao ar todas as terça-feiras na Rede Brasil, às 21 horas. Seja muito bem-vindo ao nosso concurso, Hebe Sobral. E há muito talento e beleza nesse júri. Ator, modelo e, é claro, Mr. Brasil CNB 2011. Ele que é parte da nossa família, Lucas Malvacine. Ela que eu vou falar agora, ela entende tudo de concurso de beleza e foi escolhida a dedo para representar milhares de fãs dos concursos de beleza do nosso país. Recebemos com muito amor, muitas palmas, a Fátima Barreto. Outro máximo conhecedor de tudo referente a concursos de beleza, ele é o criador do site Miss Brasil On Board e parte da família CNB, João Ricardo Camilo Dias. Outra presença internacional na noite de hoje. Ele vem preparando as nossas Misses para o Miss Mundo com muito sucesso desde 2009. E ele é um dos melhores preparadores de Misses e consultores de imagem do planeta. Não para para ir não, ele também cuida muito da imagem oficial da marca de cosméticos chinesa, Balanca. O venezuelano Alexander Gonçalves. Obrigado, jurados. E logo, logo teremos o desfile de Moda Noite do Concurso Nacional de Beleza. Mas antes, vamos receber este astro da música pop argentina. Ele é talentoso. Além do talento, eu vou avisando a todas as mocinhas da plateia. Ele é um verdadeiro gato. Ele veio do país vizinho, especialmente para brilhantar o nosso evento na noite de hoje. Senhoras e senhores, cantando o hit do seu novo álbum, Novo Sol, com vocês, Patrício Arellano. E agora, vamos lá. Lead do seu novo álbum para mim Música E aí também, faz um novo álbum, Abraão! Música A ver, as palmas! 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 A ver... A ver... A ver... A ver, as palmas! A ver... 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 A ver...